Ó, vamos agora falar aqui da Autoescola Joque, gente? Vamos lá? Valéria é sempre muito querida, atenciosa e sempre trazendo novidades pra gente. A Autoescola Joque está realizando o projeto Autoeduca Joque, uma série de ações educativas em escolas aqui da nossa capital para as crianças. E a repórter Bruna Leão acompanha a ação que aconteceu com as crianças de 6 anos de idade, mais ou menos, levando essa educação a todas elas e foi muito divertido e interessante. Vamos ver. Autoeduca. Oferecimento Autoescola Joque. Formar e educar os condutores do futuro é o objetivo do projeto Educa Joque, que leva informações sobre direção defensiva no trânsito para dentro das escolas. Como a gente tem já muitos anos de prática de ensinar os adultos, né, que já estão nesse processo de habilitação, a gente quis estender para as crianças. Então foi por esse motivo, né, que a nossa diretora-geral, que é a Valéria Guzman, né, que comanda a Autoescola Joque, pensou para que a gente levasse esses futuros condutores, porque eles são futuros condutores da forma mais correta e que chegasse bem mais próximo da direção defensiva. A escola, enquanto espaço educativo, é muito importante ter essas ações para que possamos aliar a teoria e a prática, uma vez que estamos formando crianças e cidadãs para que eles possam ser conscientes, tanto quanto pedestres, né, como futuros condutores. Cadeiras e uma linguagem mais lúdica, a equipe da Autoescola Joque ensinou regras de trânsito e a leitura de placas para as crianças. A gente também preparou diversas atividades de levar, primeiramente, essa teoria que vai ser apresentada para a prática, né. Elas vão andar de bicicleta, vão aprender a forma correta, né, de passar na faixa de pedestre e também elas vão aprender a questão da sinalização semafórica, a questão, né, dos sinais luminosos, a forma que eles, aonde eles vão poder passar, aonde é que vai estar liberado para o veículo e o amarelo, né, que aí eles vão saber que há tensão. Até mesmo testar os seus conhecimentos na prática. Com a pista que foi montada no pátio da escola, eles uniram brincadeira e educação. Eu gostei mais dos carrinhos ali e do semáforo. E aí, você aprendeu bastante sobre trânsito? Sim, eu aprendi que a faixa de pedras é onde a pessoa tem que passar. E além de educar as crianças, a intenção é influenciar as famílias e a comunidade a uma direção mais segura. O aprendizado, ele permite com que as crianças, no seu trajeto, na cidade, em outros lugares, utilizando algum veículo, que seja automotor, ou bicicleta, ou patinete, a criança tenha a consciência de usar a faixa, de respeitar a sinalização e, assim, ser uma multiplicadora, né, de ações conscientes e de respeito ao trânsito. Ai, gente, que delícia essa matéria, viu? Vocês viram aí, realmente, gente, a de criança que a gente vai tendo essa educação no trânsito, viu? Eu já tô ensinando o Rafael José, sempre fala que a gente tem que parar no sinal vermelho, aí ele fala, vermelho, mãe, é o vermelho, tem que parar no vermelho, viu? E se a gente sai no, passa no vermelho, ele, vermelho, mãe, atenção, eles também educam a gente, né? É muito, viu, gente?